Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um tutorial e hoje vou fazer convosco este tutorial aqui que eu tenho nos olhos que eu estava a usar no meu vídeo de favoritos do mês, não estou em erro houve quem me pedisse para eu fazer um tutorial aqui para o canal então hoje é isso mesmo que vamos fazer obviamente que eu vou usar sombras no caso da Natasha Denona que foi com esta paleta que eu fiz este look mas vocês podem, como é óbvio, sempre alterar por sombras de outra marca que vocês queiram, parecidas ou podem alterar os produtos, podem alterar o que quiserem vou-vos dizer como é que eu fiz o look e vocês se não quiserem usar sombras da Natasha Denona usem coisas mais baratas ou coisas que vocês gostem mais mas hoje vamos fazer aqui o look exatamente como eu fiz com os lábios de grade entre o laranja e o castanho e os olhos dourados da Natasha Denona portanto o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar Ora então, já comecei por fazer o meu rosto todo isso para as olhas obviamente eu vou deixar os produtos todos na caixa de descrição no segmento que eu estou a usar e portanto vou só fazer convosco os olhos e os lábios porque é na verdade a chave do look então para os olhos vamos usar a Natasha Denona Bronze Palette óbvio que qualquer tom que vocês vejam aqui que tenham semelhante mais barato estejam à vontade para substituir obviamente não tem que ser feito com a Natasha Denona se calhar fica mais semelhante com a Natasha Denona mas podem completamente substituir por outras sombras então, o look que vocês me pediram para fazer era um look dourado e foi todo feito aqui então com a paleta e eu comecei por aplicar estes tons mais amarelados na arcada portanto eu apliquei o meu Deus, eu não consigo ver ao contrário Sundown e Ridge estes dois aqui misturados apliquei os dois na minha arcada depois para ficar um bocadinho mais amarelado e um bocadinho mais claro portanto para fazer a parte mais de cima portanto esta foi a parte mais para dentro da arcada que nós fizemos e agora um bocadinho para fazer a transição até à sobrancelha vou usar o tom Ridge outra vez, mas misturado agora com o Beach que está aqui portanto, em vez de ser estes dois misturados agora vou misturar estes dois para ficar um bocadinho mais clarinho para isto ficar mais esbatido vou utilizar um pincel que esteja um bocadinho mais aberto que não tenha as cerdas tão fechadas e aqui vamos conseguir ficar com uma sombra mais difusa e não tão intensa e focada só num sítio como o pincel tem as cerdas mais abertas espalha melhor o produto e difunde melhor em vez de pôr só num sítio grande quantidade de pigmento ok, com o pincel limpo vou lá rapidamente só passar aqui por cima só para tirar excessos e ficar tudo mais ou menos espalhado umas cores nas outras e vamos passar então para as cores do canto externo que mais uma vez eu misturei também e aqui eu misturei as cores Sun Tan e Magma que são então um castanho mais escuro e um castanho mais avermelhado portanto estes dois aqui misturei estes dois e foram estes dois que eu apliquei no meu canto externo vou passar outra vez com o pincel da arcada só aqui para misturar estes tons sem produto adicional só vou espalhar aqui estes tons um com o outro portanto o tom mesmo de dentro da arcada com este castanho e este magma no canto externo só para os tons se difundirem todos melhor uns nos outros e vamos passar para a sombra principal do look que era o dourado bem intenso que é este, é um dourado mesmo muito amarelo que fez um show que é este alói aqui e o que é que eu fiz, primeiro apliquei com o dedo e depois logo de seguida fui aplicar portanto uma segunda camada não é que seja preciso porque ele está a ver só com uma swatch no dedo ele fica super intenso mas eu depois fui ainda passar uma segunda camada com o pincel molhado com o Fix Plus e isso fez com que ficasse com uma intensidade tão forte, digamos assim que estava quase com um aspecto molhado e acho que foi isso que fez quer dizer, a cor é linda mesmo sem o Fix Plus mas com o Fix Plus eu acho que pronto, fica com um aspecto dá aquele extra aspecto molhado ao look e acho que estava, pronto, estava giro e foi isso que eu fiz portanto vamos recriar se não quiserem fazer isso, não façam já sabem, podem obviamente comem tudo que é tutoriais e maquilhagem e tudo podem adaptar ao vosso gosto e aos vossos produtos e, you know, e ao vosso olho também agora com um pincel mais assim sintético e com a sombra já no pincel para não estragar aqui a sombra na paleta vou aplicar um bocadinho de Fix Plus no pincel, onde já está a sombra e vamos passar por cima só para ela ficar com um aspecto mais molhado e mais relativo e fica, fica sempre, sabem seja que sombra for pôr o Fix Plus por cima faz com que o pigmento se una, sabem qualquer que seja a paleta óbvio que quanto melhores forem as sombras mais intensa e mais bonita vai ficar o o efeito mas qualquer sombra cara, barata ou o que for quer dizer, qualquer sombra calma, as mate, por exemplo há certas texturas que não é boa ideia fazer isto mas pronto, vocês conseguem perceber pela textura principalmente as metalizadas e estas metálicas as metalizadas e as metálicas não as metalizadas, as do Acrome todas estas sombras com muita dimensão e que normalmente são melhor aplicadas com o dedo e que têm muito reflexo normalmente são estas sombras que são as melhores para serem aplicadas com o pincel molhado as mates não, de todo vão ver, fica logo super super intenso e este dourado é um dourado mesmo muito amarelo quase tipo o Sunset óbvio que quando aplicam a sombra molhada depois têm que esperar que ela se fixe para poderem esbater as cores umas nas outras mas a base do look é isto ok, agora vou só esperar que isto seque um bocadinho vou passar outra vez com o pincel do canto externo e vou tentar fazer aqui uma transição melhor entre as duas e o mesmo com a arcada agora para manter a coisa o mais fiel possível ao que eu tinha no vídeo e ao que eu tinha no look eu usei uma coisa que eu acho que nem sequer se via nem no vídeo nem no look no entanto eu vou fazer que é para vocês verem como é que estava mesmo real podem completamente aliás eu acho que isto não vai ter qualquer tipo de leitura portanto estejam à vontade para passarem este passo eu fiz tipo um eyeliner de glitter com o Heavy Metal Glitter da Urban Decay no tom Starfire que é este aqui que é tipo um dourado bronze mais ou menos e o que eu fiz? foi como se desenhasse um eyeliner com isto portanto muito perto da raiz das pestanas estavam umas purpurininhas que é como vos digo só eu é que as vi mas pronto para o caso de vocês terem reparado e etc era assim que estava portanto é assim que eu vou fazer mas eu acho que sinceramente não tinha grande leitura e não é acho que não é isto que faz o look mas pronto para ser completamente fiel ao caquinha era assim que estava em cima era isto e em baixo era exatamente igual podemos aliás fazer já a parte de baixo antes de passar para a máscara de pestanas vou só usar aqui um pincelito para limpar a queda que eu tenha na parte de baixo dos olhos que não é muita mas há sempre qualquer coisa vou só aqui varrer e a parte de baixo eu fiz creio eu tem quase as vezes que fiz exatamente igual à parte de cima portanto fizemos o mesmo esquema de cores nos mesmos sítios portanto no caso os dourados aqui nesta zona interior portanto o aloe e o magma e o sun tan no canto externo portanto vamos fazer exatamente isso vou aliás usar os mesmos pincéis e vou começar já com o sun tan e o magma que são os escuros na parte exterior aqui do olho depois vou com o pincel mais uma vez com o aloe e vou molhar mais um bocadinho vou com as três cores das arcadas portanto o beach o reach e o sun down e vou fazer aqui em baixo só mesmo a transição destas cores todas para acabar exatamente no mesmo esquema de cores ok e era isto que eu tinha por fim vou pôr muita máscara de pestanas e como eu no vídeo estava a utilizar pestanas postiças vou fazer exatamente isso lá está mais uma vez passem à frente as pestanas postiças se não querem usar e pronto vou fazer exatamente como estava no look até vou usar as mesmas pestanas que já estão aqui até num estado um bocadinho miserável vou utilizar como máscara de pestanas a quem disse Bernice Big Bang por acaso eu não sei se era esta que estava a usar tenho quase certeza que sim não tenho a certeza Big Bang Big Bang explosão de volume da quem disse Bernice e as pestanas vão ser as Ardell Demi e as minhas já estão pronto já foram usadas umas quantas vezes portanto eu tenho que lhes tirar aqui o excesso de cola e vou pô-las nos meus olhos e por fim passamos para os lábios portanto até já ok os olhos estão finalizados por fim nos lábios o que eu tinha era o lápis da MAC portanto o lápis de lábios no tom Spice que é este aqui que é meio acastanhado é tipo um nudo acastanhado e dentro portanto vocês vão ver como é que eu faço primeiro vou adlinhar os lábios com esta castanhada e depois no centro e vou-as bater com o dedo tinha o batom da Wet n Wild do Megalast no tom 969 Carrot Gold que é assim um laranja e ficou aquele lábio assim meio não era nem laranja nem castanho era aquele meio termo e acho que ficou ficou diferente portanto vamos fazer então isso os lábios estão delineados e agora vou com o batom e vou pô-lo no centro sem grande precisão vou mesmo assim aplicar diretamente e depois com o dedo vou espalhar uma cor na outra para ficar literalmente um degradê em que não se vê onde é que começam a cor e onde é que acaba a outra e pronto é este vídeo espero que tenham gostado do look é bem mais simples do que parece na verdade o que faz o show neste look é mesmo o dourado que fica com um aspecto muito metalizado e muito molhado espero que tenham gostado do look e se recriarem não se esqueçam de me tagar e de me mostrar de me enviar pelas mensagens no instagram ou mesmo aqui pelo youtube espero que tenham gostado do vídeo não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal e até ao próximo vídeo e até ao próximo vídeo